O que vamos fazer no... O que? Vamos trabalhar. Tem-se estrelas. Não é o que é que vai sair, Jorge. É, ou seja, os tickets. Ih, caralho! Aí saiu-me uma cenoura da grande! Do que o que calhou este? Um milhão! Está maluco isto, está maluco! Isto é tipo, não só de cabelo, corpo e cabeça, mas também a minha interação contigo até.